Taormina Beach Residence, um empreendimento com design italiano, pronto para morar, pé na areia. É esse empreendimento que vocês vão conhecer agora. Estou aqui na área do lazer de Taormina, esse lazer fantástico com piscina infantil, piscina adulta. Parte de prainha, areia gourmet com duas churrasqueiras e os apartamentos são apenas 20 apartamentos. Um empreendimento exclusivo para você e sua família. Planta com 75 metros e planta com 80 metros. Planta com 80 metros e planta com 80 metros. E o que me despertou o interesse nesse empreendimento foi esse lazer beach. Imagina você e sua família aqui, 4, 4 e meia da tarde, no pôr do sol, você aqui conversando com seus amigos. Só falta você, meu amigo. Agora imagina você aqui nessa área gourmet, esperando a carne sair ali da churrasqueira. Seu filho brincando na piscina, sua esposa ainda está no apartamento tomando banho. Você vai dar um mergulho no mar, volta, toma um banho de piscina. E para você poder disfrutar disso tudo aqui, corra porque só tem 3 unidades disponíveis. Pelo que você viu, eu não preciso falar mais nada. Então entre em contato conosco e agende já a sua visita. Um forte abraço. E aí